Uma iniciativa do Núcleo das Mulheres do Agro do Oeste da Bahia promoveu um dia de atividades para estudantes da rede municipal do município de Barras. Além de levar alegria ao projeto Algodão que Aquece, também doou mais de 12 mil agasalhos feitos com a pluma produzida na região. Vamos acompanhar na reportagem de Vinícius Ramos. É neste cenário do Cerrado Baiano, cercado por rios que colaboram para a alta produtividade agrícola da região, que faz o estado ser o segundo maior produtor de algodão do país. Mesmo sendo conhecida como a região de clima quente, o município de Barra também enfrenta baixas temperaturas. E algumas famílias, muitas de baixa renda, precisam receber doações para se manterem aquecidas. Sim, existe um tempo de muito frio, da qual os nossos filhos vão com as vestes que têm, né? E eles chegaram numa boa oportunidade. Cerca de 12 mil crianças da zona rural e da área urbana foram beneficiadas com o projeto Algodão que Aquece. E além de participar de atividades culturais e pedagógicas, o grupo, formado por empresárias do setor produtivo e apoiadores, também levou doação de agasalhos feitos com 100% algodão. É muito difícil ver as coisas porque é longe. E também precisa muito. É uma comunidade pobre, onde as pessoas precisam muito desse incentivo, que é esse agasalho. A semana passada foi muito fria. Muitas crianças deixaram de vir, porque tem corda cedo e não tem agasalho. Foi muito bom participar do evento, né? E acompanhar o projeto. Vim até aqui, ver de perto. A emoção, a alegria das crianças, a participação da família, das famílias. Ao todo, mais de 580 professores e 387 servidores da rede municipal de ensino participaram do projeto, que foi elaborado com parceria da Secretaria de Educação. Nós temos uma população de 55 mil, em torno de 55 mil habitantes. Então, são mais de 70 escolas. É um desafio muito grande, porque o nosso município, mais da metade deles são dunas e veredas, com difícil acesso. Temos muitas dificuldades ainda com moradias, casas de palha, estradas de areia. Então, esse trabalho é fundamental e importantíssimo para as nossas escolas. Barra é o quarto município mais populoso do oeste da Bahia. Fica localizado no encontro entre os rios Grande e São Francisco. Além de belezas naturais, o grupo passou por vários obstáculos, por terra e água, para conseguir chegar aos lugares mais isolados. Nós somos uma associação que acreditamos na agricultura e na educação. Então, foi surpreendente conhecer as potencialidades do município. E nós esperamos, assim, que essa nossa rápida passagem seja incentivo, que aconteça o empreendedorismo rural nessas comunidades, que aconteçam formas e movimentos que possam desenvolver mais. De acordo com os apoiadores, há são a forma de trazer novas possibilidades para os moradores da região envolvidos ou não no agro, com projetos para que os estudantes se desenvolvam através da educação. Esse é o segundo ano que eu participo, junto com o Núcleo das Mulheres do Agro, e cada vez é uma emoção diferente. A gente vê que é muito bem acolhido, muito bem recebido pelas crianças. O calor que essas crianças transmitem para nós enche o nosso coração de amor, de felicidade, e a gente consegue enxergar um futuro muito melhor para essas crianças a partir dessa ação.